Governança de bairro, os candidatos a vereadores, quer dizer, o candidato que foi candidato pela oposição do Bernardino Batista Marquinhos Gomes também, quer dizer, a gente vê aqui que realmente a oposição está unida pelo avanço de triunfo. Boa tarde a todos da TV Sertão. Nesse momento eu quero agradecer ao amigo e irmão prefeito Marcos Heron, deputado doutor Tassiano, as meninas de Pozé de Moura, Verlein e Galega, meu amigo Marquinhos Gomes. Eu quero agradecer e louvar a Deus por esse grande encontro da juventude de triunfo com a política, porque parecia estar afastada, mas está voltando, as coisas estão se encaixando, as coisas estão dando certo. O nosso propósito e objetivo dessa luta é trazer para triunfo uma gestão mais humana, mais acolhedora, pondo o ser humano em primeiro lugar, em primeiro lugar, porque temos um compromisso com o povo de triunfo. A gente vai buscar recursos e direcionar justamente aonde possa gerar emprego e renda, na agricultura, na saúde, na educação. Triunfo hoje tem uma estimativa para este ano, um orçamento de quase 25 milhões para o Fundeb, aonde pode se fazer muito pela educação. E a gente chegando lá, a gente pode fazer uma gestão diferenciada, uma gestão mais humanizada, a gente não vai só pensar em obra, em pedra e cal e lucro. E trazer para triunfo uma assistência a quem precisa, na saúde, um programa na área da saúde, resolvendo questões de cirurgias, de valores elevados, que aqui só funciona quando é aliado de primeira hora e sobretudo pessoas ricas. Triunfo hoje, pessoas carentes não têm essa participação efetiva na área da saúde e a gente tem que melhorar nesse sentido em triunfo. A farmácia básica só tem de se baler na baixa, não tem remédio de valor elevado porque isso é caro. Aí fala, não, tem médico 24 horas. Não, médico 24 horas já é normal, tem que ter. Mas a farmácia básica tem que ser surtida com a maioria dos medicamentos, sobretudo medicamento que, para impertences, para outros tipos de doenças que não tem na nossa farmácia básica. Então, triunfo precisa de mudança, precisa desse apoio, precisa dessa transformação. Na agricultura nós vamos fazer muito, tem muito que melhorar. Triunfo é uma bacia leiteira, creio eu que está em quarto lugar hoje no município, no Vale do Rio do Peixe. E no primeiro ano de mandato, ao terminar o primeiro ano, nós queremos avançar para que nós possamos chegar ao primeiro lugar no Vale do Rio do Peixe. Porque triunfo tem potencial, tem pessoas dispostas, tem pessoas que gostam de trabalhar, mas infelizmente o município tem o recurso, mas não visa isso. Nós tivemos aí um recurso extra, muito grande, do valor do ICMS da transposição de São Francisco, um montante de 6 milhões de reais, grande parte desse dinheiro já entrou nos cofres do município e nada apareceu no nosso município que a gente possa dizer, aqui está o recurso da transposição. Então, a gente tem uma visão diferente, uma visão onde vamos trazer oportunidade para todos e dar a triunfo uma nova visão e um novo tempo.